Boas pessoal, estou trazendo mais um glitch, este aqui já o trouxe para o canal, mas vou voltar a repeti-lo porque ele está a funcionar. E então, o que eu vou trazer para vocês, vocês têm que ter aqui o modo de mira diferente dos outros, é a mira livre, tem de pôr, muda no modo de história. Preciso do convite aqui do Leicester, e de ter um carro original, pode ser de rua ou comprado, ou o Carinhevel ou o LGRK8, dentro do caminhão. Então vocês vêm aqui ao vosso caminhão, dentro do bunker, e tiram-no para fora. É só apertar R2. Este glitch é um bocado complicado, a possibilidade vai ser a primeira, para ir mais 5 ou 6 vezes, para conseguir fazer, mas depois, apanhar o jeito, é muito fácil. Então vocês vêm aqui arrancar a porta do passageiro, pressione-o já no L2 para puxar, partido a porta, vocês vão-se pôr aqui nesta posição. E agora vocês vão ter que ir a correr, e mal toque no círculo azul, tem que carregar o triângulo, assim. É, agora vai ser um bocado complicado, eu se vir que vai demorar muito, vou ter que cortar, para não ficar tão longo, mas 5 ou 6 vezes, acredito que consiga. Perfeito, funcionou, é mesmo assim, vocês viram, ali o jogador entrar dentro do carro um bocadinho, e a tela preta vai clicar. Agora vocês esperam aqui 20 segundos, se não entrarem dentro do bucadinho, é porque deu certo. Eu agora vou gravar no telemóvel, para mostrar o que vocês têm de fazer. Pronto, vocês têm de carregar no botão PS, vêm em amigos, eu no meu caso vou ir à comunidade. Venho aqui à comunidade, e procuro um jogador que não tenha o mesmo modo de mira que eu. Vou entrar nesta sessão. Bem, chegando aqui nesta parte, já é tudo muito mais fácil, vocês aqui no primeiro nome alerta, confirmam no X, e aqui, bola. Chegando aqui bugados, abrem o celular, vêm aqui ao convite do Lester, e aceitam. Bem, aqui na parte de trás, como eu vos disse, é um bocado complicado, eu demorei para isso 5, 6 vezes a conseguir, mas depois de apanhar o jeito é muito fácil. Chegando aqui é só carregar na bola, e já ficou invisível, o bug está a dar certo, vão virados à garagem. Chegando aqui é só carregar, e escolhem o carro que querem duplicar, no meu caso vou duplicar este aqui. Aceleram levemente no R2, de uma vez só. Chegando lá fora, solicitam-se em operações móveis. Vai dar o bug para os elevados, para um sítio aleatório. Chegando aqui, solicito de novo. E é só esperar que ele chegue. Então, se vocês gostarem deste glitch, deixem o like, inscrevam-se aí no canal, para não perder nenhum glitch. E é isso. Feito esta parte, é só entrarem com o camião aqui dentro. Com o carro dentro do camião, para perder este bug. E agora se vocês quiserem continuar a fazer essa saída do trailer, solicitar outro carro original. E colocar o carro lá dentro do camião, e virem entrar numa nova sessão. E é isso. O glitch de hoje é este. Funciona 100% E foi.